Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo de receitas aqui no canal e hoje vamos ter uma deliciosa receita de manta de linguiça recheada com queijo no nosso Air Forno Miller eu tenho aqui um quilo de linguiça está bem congelado então a primeira coisa que a gente tem que fazer é descongelar para poder fazer a receita né então vamos nessa e vamos usar aqui pessoal a nossa bandeja fryer nós não vamos precisar da nossa prateleira o nosso seletor de temperaturas tem que estar em zero vamos colocar o seletor de funções na função descongelar e o tempo é só vamos colocar que 30 minutos e agora vamos deixar a porta entre aberto vamos ver se já está totalmente descongelado o clima hoje tá um pouco quente aqui então acredito que sim é tá descongelado sim aparentemente todas descongelaram e agora vamos cortar uma por uma e corte a pele e tira o recheio, só vamos precisar do recheio, tá pessoal, então repita o processo em todas elas. É isso aí pessoal, tá na hora da gente temperar, né, vamos usar a páprica doce, essa páprica é defumada. Vamos usar coentro em pó. Pimenta do reino. Também vamos usar um pouco de orégano, pessoal. E por fim, chimichurri. Eu gosto muito de chimichurri, pessoal, é muito gostoso. Por fim, vamos colocar um pouco de azeite extra virgem para dar aquela liga, né. Agora é só colocar a mão na massa e misturar bastante, pessoal. Para abrir a nossa massa, pessoal, eu vou usar aqui papel manteiga, porque eu não tenho no momento plástico filme, mas o ideal é usar plástico filme, tá? Então se estiver em casa, dê preferência ao plástico filme. Eu vou acelerar o vídeo aqui para ficar mais rápido, para a gente ver o processo, tá? Coloco a outra folha em cima e usa um rolo aí, ou então a garrafa, para ir abrindo a massa. Vamos rechear, né? Isso aí é extrato de tomate, tá? Vamos colocar agora o queijo. Vou colocar aqui umas rodelinhas de cebola roxa. E por fim, um tomate verde cortado em cubinhos. Primeiro de um lado. Depois do outro. Agora vamos colocar um papel alumínio na nossa bandeja fryer, para que essa carne não cole, tá, pessoal? Se não fizer esse procedimento, ela fica colada nas grades. Agora, pessoal, coloca um pouco de azeite e espalhe bem para untar, tá certo? Para que não cole a nossa carne aqui no papel alumínio. Pessoal, se está gostando do vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para as novas notificações, tá? Você já conhece o nosso grupo do WhatsApp? Participe lá com a gente, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora vamos colocar na função fryer. Vamos colocar a 200 graus. E vamos colocar aqui, pessoal, meia hora. Acho que é o suficiente. Ok, pessoal, terminou aqui nossos 30 minutos. Vamos ver como é que está. Nossa, pessoal, o cheiro está incrível. Olha só que coisa mais linda. Vamos cortar aqui, né? Que belezura. O cheiro dessa manta aqui está uma delícia. Olha só, pessoal, ficou perfeito. Suculento por dentro, crocante por fora, aquela crostinha deliciosa. Olha só que espetáculo. É ou não é uma coisa linda de se ver? Pessoal, se gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para as novas notificações. Vou ficando por aqui. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí